O Grêmio está liberando dois atletas do seu elenco profissional para a Europa Atualizações sobre ainda o mercado de transferências, de saídas E o jogo treino de hoje pela manhã contra o time sensação do futebol gaúcho deste ano E também as projeções para o jogo deste domingo contra o Cuiabá A partir de agora iremos falar sobre tudo isso e muito mais Salve Grêmio Estado e o primeiro atleta que eu vou te dizer que o Grêmio está liberando é Ronald Barcelos Surgiu lá no torneio das favelas lá no Rio de Janeiro E o Flamengo teve um interesse e levou para sua base Ali foi para Fortaleza, depois o Grêmio buscou ele Ele veio primeiramente para a base do Grêmio Foi emprestado para o Caxias, foi emprestado para o Ipiranga Foi integrado ao elenco este ano, mas não teve muitas chances Até chegou a configurar em algumas listas de relacionados Mas não teve chance no elenco principal E aí surgiu o interesse do Portimonense de Portugal E o Grêmio chegou a um acordo com o Portimonense Que vai liberar o atleta, mas irá ficar com uma parte do passo do atleta Caso tenha uma futura venda, o Grêmio também ganha Como atleta, o Grêmio rescindiu o contrato e não tem mais vínculo nenhum E o mesmo Portimonense está levando o atacantezinho Que teve mais chances, teve sim suas chances, mas não aproveitou tanto Eu entendo que é primeiro ano de profissional dele e tal Ele ainda pode amadurecer muito Mas se ele vai para Portugal, talvez lá respire novos ares e desempenhe um bom futebol Pode voltar para o Grêmio se o Portimonense não exercer a opção de compra Então, Zinho e Ronald Barcelos estão indo para Portugal Desejamos boa sorte Vila Sante teve o interesse, tem o interesse da Fiorentina e tudo mais Mas não tem nada oficial A Fiorentina até então não está disposta a pagar o que o Grêmio quer Então, provavelmente, não vai ter negócio com o Vila Sante Bitelo, Bitelo provavelmente só sairá no final do ano Porque os clubes que têm interesse e apresentam proposta Apresentam proposta baixa e o Grêmio não quer liberar com valor baixo Então, provavelmente, Bitelo só será vendido no final do ano E vai continuar nos ajudando até o final do ano Agora vamos falar sobre o jogo treino do nosso Imortal E já vamos projetar o final de semana O jogo treino que teve gols de Bessosi e André Henrique Com assistência do Luan e do Bitelo Primeiro gol com cruzamento no escanteio do Luan A bola sobra na área e o André Henrique bota para dentro Segundo gol, Bitelo encontra Bessosi sozinho atrás da zaga Que entra e marca Agora eu vou te dizer quem é que estava nesse treino Kaique, que fez o retorno, gente Final de semana ele jogou a Copa FGF O pessoal estava perguntando por que ele não estava na lista, né? No final de semana E por que ontem ele não apareceu no treino Ele apareceu no treino, mas ele estava na academia ontem, entendeu? E no final de semana ele estava jogando com o time Sub-20 a Copa FGF Hoje retornou e provavelmente será o nosso goleiro titular Já que o grano está suspenso no final de semana Então, Kaique, Fábio, Bruno Vini, Bruno Alves e Reinaldo Bitelo, Galdino, Iturbi e Lua Bessosi e André Henrique mais à frente Essa é a escalação do Grêmio Depois o Renato só promoveu duas trocas Que é o Reinaldo saiu para a entrada do Wesley Costa Um garoto da base ainda Que está integrado ao profissional, está treinando E tirou o Kaique para a entrada do Felipe Cheiro Provavelmente tirou os dois titulares do final de semana Ainda no final do jogo, o Monson descontou com o Joesley E ficou 2x1 para o Grêmio Almir, e o resto do time? Cadê o resto da gurizada? Estavam todos treinando no outro campo Fazendo um dois toques ali E esse foi o treinamento do Grêmio de hoje Para o final de semana, qual o time ideal na minha opinião? Será que o Bitelo já entra? Quero que tu comente aí, já comenta aí O que vocês acham? Acho que já promovemos a volta do Bitelo Ou não se mexe em time que está ganhando? Eu promoveria já a volta do Bitelo Mas eu já vou fazer aqui o meu time para vocês terem uma noção Kaique Gente, até o final de semana pode mudar, tá gente? Muita água rola por baixo da ponte Calma, também Kaique João Pedro Para mim tem que ser o João Pedro Rodrigo Eni e Kahneman Já que o Jeromel se lesionou no último jogo Se não era Jeromel e Kahneman Mas daí Rodrigo Eni e Kahneman Reinaldo voltando de suspensão Os tripé de volante não adianta Tem que ser esse aí Porque foi o que deu certo Não se mexe Vila Sante Carbajo E Pepe Não se mexe mais nesse meio de campo Logo mais à frente, Cristaldo Que fez sua melhor partida Na minha opinião no último jogo Bitelo no lugar do João Pedro E Soares Por que que eu acho Bitelo no lugar do João Pedro? Bitelo teve uma temporada Que nos mostrou muito mais Do que o João Pedro Nesses últimos jogos Que ele está chegando Está chegando Está se adaptando Tudo bem Vamos dar tempo ao tempo Mas botamos o João Pedro no segundo tempo Começamos o primeiro tempo Com o Bitelo ali Fazendo aquele correrio E é o Grêmio acima de tudo Esse final de semana Tem que ser nós O jogo vai ser às 11 horas É um horário Que eu não gosto muito Mas estaremos aqui No pós-jogo Fazendo aquela live maravilhosa Eu quero saber de vocês Tu já está inscrito no canal? Se tu está inscrito no canal Tu vai receber Tem que ativar o sininho também Daí tu vai receber a notificação De que Ó Tem live de gremista O Mirto online Né? No pós-jogo Se Deus quiser Fazendo aquela Live maravilhosa De vitória Gente, eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí nos comentários Qual o time ideal Para vocês Para esse final de semana Se já o retorno do Bitelo Se quer o João Pedro ainda Pode comentar É o teu time ideal Entendeu? Tem que ser o teu time ideal Não interessa se Tipo assim Ah, o Renato não vai colocar Não Não é pelo Renato Quero saber o teu time ideal Comenta aí E mais uma vez Deixa o teu like no vídeo E não se esquece Se inscrever no meu canal Para muito mais Grêmio É o Grêmio acima de tudo E até qualquer hora O Renato é tricolor É o gol do Rami É o gol do Pessoa É o gol do Pessoa É o gol do Pessoa É o gol do Pessoa